Música Sei que nada vai mudar Se eu não me mover e a terra agirá Eu sei me mover, pessoas seguem a sofrer Ninguém quer entender, se ao menos eu pudesse ter A chance de mudar A chance de mudar Música 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 Mas não há quem culpar E o que será dessa nação Se esse povo não lutar Música Música Sei que nada vai mudar Se eu não me mover e a terra agirá Eu sei me mover, pessoas seguem a sofrer Ninguém quer entender, se ao menos eu pudesse ter A chance de mudar A chance de mudar Música 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 O mundo não é justo não Mas não há quem culpar E o que será dessa nação Se Deus não nos ajudar Música 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 Música